E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Thales Silva e no vídeo de hoje eu vou estar passando pra vocês os 4 movimentos mais usados pelos tecladistas dentro da igreja e no teclado aí, então bora pro vídeo. Cara, o vídeo de hoje tá muito top, eu vou passar os 4 movimentos mais comuns, tá? Em qualquer performance de tecladista você vai ver algum desses 4 movimentos aqui. Dentro dos movimentos vai ter levadas, conduções amórnicas, arpejos e apojaturas. Bacana? Vou usar aqui o tom de dó como referência. Mas no final do vídeo eu faço aplicação em outras tonalidades. Bacana? Já deixa o seu like aí, cara, isso mostra pro YouTube quanto é relevante. Clica no botão vermelho aí rumo aos 100 mil inscritos e ativa as notificações e comenta se você conhece algum desses movimentos aqui. Bacana? Bora lá. O primeiro movimento que eu quero passar pra vocês, que é um dos mais usados, é a apojatura do segundo pro terceiro grau. Um exemplo aqui no dó. Eu tô no acorde de dó maior. Dó, mi, sol. E antes de eu fazer o meu dó, pra resolução, a galera faz muito essa cada apojatura do ré, que é o segundo grau de dó, pro terceiro grau, então. Esse. Basicamente, essa apojatura, ó. Se eu fosse em fá, do segundo pro terceiro grau em sol, do segundo pro terceiro grau lá menor. Então, a apojatura muito massa equivale tanto pra acordes maiores, quanto pra acordes menores. Funciona muito, ó. Tá? Tô fazendo bem cruzão aqui, do segundo pro terceiro grau. Bacana? Então, é bem simples. O que é a sacada que a gente vai fazer? Pensa no acorde. Eu toco o meu dedo dois aqui, se eu tiver na fundamental, geralmente. E escorrego aqui, ó. Pra cair no terceiro grau. Só que a gente pode sofisticar e melhorar isso aqui. Então, eu vou tá dando algumas dicas pra vocês melhorarem. A primeira sacada é você bater o quinto grau primeiro, ó. Então, tô no acorde de dó. Antes de fazer a apojatura, eu bato sol, que é o quinto grau. Então, eu faço esse parã. Parã. Em Fá. Voltou pro Dó, ó. Então, eu faço o quinto e a apojatura do segundo pro terceiro grau. Outra coisa que a gente pode fazer pra sofisticar ainda mais, é na hora que fazer a apojatura também, segurar o Sol, então. Olha que bacana. Eu deixo a harmonia mais gorda, porque eu tenho mais notas, né? Eu faço o bloco do Ré e do Sol. E escorrego aqui só o dedo dois pro dedo três, ó. Então, vamos por um exemplo fictício. Um exemplo, eu tô tocando a música em dó e apareceu o acorde de Sol. Tá, Liz? Eu quero fazer essa apojatura no acorde de Sol. Como é que eu faria? Você faz o acorde na fundamental. Aqui, ó. Pensa no acorde na fundamental. Bate a quinta. Escorrega o segundo pro terceiro grau. Tá, Liz? Grau, o que que é isso? A segunda pra terceira nota do acorde, tá bom? Segunda nota de Sol é o Lá. Terceira nota é o Si. Então, eu vou fazer. Olha que massa. Poderia fazer em todos os acordes, ó. Outra apojatura que eu posso fazer, outra variação, é fazer sem bater a quinta. Só fazer esse bloco de duas notas, do segundo pro quinto grau, escorrego direto pro terceiro, ó. Então, a gente tem basicamente três níveis. Nível básico, eu só escorrego do segundo pro terceiro, ó, de Dó. Lembrando que o meu terceiro grau é a resolução. Quando eu bater a minha terceira nota, o meu terceiro grau, eu caio a mão esquerda, ó. Bacana. A outra variação que a gente pode fazer é bater o quinto grau e fazer a pujatura. E a outra sacada é só pegar o bloco e fazer a pujatura. Agora, as três formas lentas. Bacana? Um exemplo de aplicação em música. Entre os braços, que a gente já tá no tom de Dó. Então, esse principalmente do quinto pra cair, pra fazer a pujatura, soa muito, cara. Fica muito massa. Obviamente, eu tô fazendo exagerado pra vocês entenderem, mas é pra aplicar muito. Então, o primeiro movimento mais usado é a pujatura. E a gente tem várias formas de fazer ele. Obviamente, eu tô fazendo aqui na fundamental. Poderia fazer invertido. E assim eu crio mais variações. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando de pujatura. Comenta aqui pra mim saber. Beleza? Segundo movimento que eu quero passar pra vocês, que é muito, mas muito, utilizado pelos tecladistas, cara. É a sacada de usar a levada usando o acorde híbrido. Como assim? Se liga, a gente tá no tom de Dó. E a sacada é a gente pensar no acorde híbrido do nosso tom. O tom é Dó, então eu monto o acorde de Dó na mão direita. Tiro a terça, pro acorde ficar híbrido, não ser nem maior nem menor. Pronto, agora eu tenho o primeiro e quinto grau do acorde. Então, o que eu faço? Brinco com essa levada e monto apenas os acordes na mão esquerda. Então, ó. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E olha que massa. A única coisa que eu tô fazendo aqui é brincando com a inversão. Em vez de fazer Dó e Sol, às vezes eu faço Sol e Dó. Mas é a mesma coisa. E brinco só com as levadas aqui, de acordo com o contexto que eu tô. E a única coisa que muda é os acordes na mão esquerda. Então, isso é uma baita mão na roda. Caso você tenha dificuldade de ler uma cifra, pode fazer o híbrido na mão esquerda. E só muda o baixo, tá? Até você conseguir pegar os acordes. Então, cara. Muitos tecladistas usam isso, principalmente em começo de música, tá? Cara, ouve Betel, ouve Elevation Orchip. A galera usa muito essa sacada de usar o acorde híbrido. Principalmente invertido. O pé dos caras é tudo invertido, cara. Então, é muito massa. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo falando sobre isso. Mas, basicamente, a sacada é o seguinte. A gente pensa no tom, monta o acorde na mão direita, tira a terça e faz levadas apenas com esse shape pra todos os acordes. Pro Dó, Ré menor, Menor, Pro Fá, Pro Sol, Pro Lá menor. Então, eu tenho um shape pra todos os meus acordes. Por exemplo, uma música que pode exemplificar muito isso é a música Raridade do Anderson Frey, que só vai cair em todos os acordes. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Basicamente, só fazendo uma levada simples. E esse é o segundo movimento que eu queria passar pra vocês, cara. Quer mais explicação? Quer saber um pouco mais sobre shape híbrido? Comenta aqui que eu faço um vídeo pra vocês. Terceiro movimento que eu quero passar pra vocês, cara. Esse é muito utilizado. É a sacada da condução harmônica. Como assim? A condução harmônica é aplicando a sacada do movimento de arpejo no baixo. Como assim? Um exemplo, a gente pensa no shape, um exemplo aqui no acorde de Dó. Um, cinco, oito. Só que ao invés de só bater esse acorde, a gente arpeja ele. Então, um exemplo, na música Em Teus Braços aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó. Então, é muito massa porque o seu movimento baixo não fica parado, tá? O baixo não fica só paradão. Então, é uma baita da nossa casa de movimento. Geralmente, a gente pensa nesse um, cinco, oito. Primeiro, quinto e oitavo grau. Ou primeira, quinta e oitava nota referente ao seu acorde. Quando eu tô no acorde de Fá, ó. A primeira nota é o Fá. A quinta nota é o Dó. E a oitava nota é o Fá. Então, ao invés de fazer simplesmente isso aqui, batida, eu faço um arpejo. E esse terceiro movimento é muito massa mesclar com o segundo. Que a gente faz, ó, a levada híbrida, então. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito. Apoio de ator. Então, você começa a mesclar todos os movimentos. Obviamente, dentro da música, você vai ver eles conjuntos. Não aplicados separadamente. Então, é uma baita de uma sacada, tá? Obviamente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando sobre movimentos de baixo, cara. Porque nós temos infinitas possibilidades. O mais comum é esse um, cinco, oito. No caso, aqui eu fiz também um, cinco, oito, nove. E dobrei a terça. Dos braços daquele que nunca me deixou. Se vocês querem, eu faço mais vídeos falando sobre isso, tá? Quarto movimento que eu queria passar pra vocês, obviamente, não poderia deixar de faltar arpejo. Cara, um dos arpejos, com certeza, mais utilizados pelos tecladistas é o tal do sete, um, dois, cinco. Tales, o que é esse tal do sete, um, dois, cinco? Sempre referindo a grau, cara. Você não sabe grau? Comenta aqui que eu faço um vídeo pra vocês falando de grau. Sétimo, primeiro, segundo e quinto grau referente ao seu acorde. Exemplo, tô no tom de Dó. Então, a sacada é a gente pegar o sétimo grau de Dó, que é o Si. A primeira, que é o Dó. A segunda, que é o Ré. E a quinta, que é o Sol. Então... Cara, eu criei arpejos incríveis só fazendo isso. Então, é muito massa, ó. Pra final de música, ó. Obviamente, a galera cria bastante variação também. Basicamente, a sacada de você montar essa extensão com sétima maior e nona pro primeiro grau e aplicar também sobre todos os outros acordes da música, por exemplo. Muito massa. Poderia fazer só com nona, os dois também. Show de bola? Então, a sacada do arpejo. Basicamente, o que a gente pensa? No tom da música, monta essa extensão com sétima maior e nona. E, através dessa extensão, eu crio arpejos. Posso fazer o arpejo com nona. O arpejo sus nove. O arpejo sete, um, dois, cinco. Então, é muito massa. Eu tenho muitas variações para arpejo, mas é uma extensão muito utilizada, principalmente, para montagem de arpejo. Cara, curtiu o vídeo de hoje? Deixa muito like, não é inscrito no canal? Se inscreve aí. Entra na nossa turma aí, na nossa comunidade de tecladistas aqui no Telegram. Tá o link aqui na descrição. E aguarde aí que dia 10 vai ter um projetinho bem bacana pra vocês. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri